Fala na mão, falou? É porque a depressão tem que chegar Quando eu vou estar sozinho no meio do mundo Mas Deus vai Eu to doente Eu não tenho saúde Mas não vai nada Mas vai melhorar, tenha fé Saúde Tiago Tiago Falou meu amigo Vou com Deus Eu to sofrendo Eu to sofrendo Eu to sofrendo Eu to sofrendo E eu Eu Sou obrigado A doutora, a doutora Tiago Problema de suicídio Qualquer momento desse É perigoso eu mesmo me matava Porque eu to aguentando mais Porque eu to sofrendo demais Eu não tenho mais Eu to vivendo minha vida desse jeito Porque eu sei que qualquer hora Qualquer hora eu vou dormindo Eu vou acordar Porque eu to feliz Coisa ruim dentro de mim Só sei de uma coisa Que Deus não me abandonou não 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 Deus não vai me abandonar E tenho absoluta certeza Que Deus Ele é por mim Ele nunca vai me abandonar Porque Deus disse assim Vinde a mim Vinde a mim Todos aqueles que estão cansados E estão me carregados Que eu vos aliviarei Ainda que andasse pelo volo da sombra da morte Não tem nossa mão nenhuma Que eu tenho talento contigo E essa fé é o teu em Deus Que Deus nunca é ele Ele vai me abandonar Porque Deus é justo Deus Ele é fiel E Deus sabe que Eu e o Thiago Tenho coração bom E Deus sabe Que eu to passando Ele sabe A única certeza que eu tenho É que ele nunca Vai me abandonar Porque ele é Jesus Ele morreu por mim Ele morreu por todos É mais fácil É mais fácil eu entrar no reino do céu Do que o rico E essa é minha última palavra Eu falo Jesus é maravilhoso Mesmo que eu sofra Aquele que não tem pecado Nessa terra É que atira a primeira pedra de mim Porque tem gente pior do que eu Mas eu tenho coração bom Thiago Fute alto não é? É